Zito, I love you Huck, haircuts Ela para tudo no baile Quando tá com as suas amiguinhas Aparentemente gostosa Imagina ela por cima Tete, esse ano você é demais Fuga na mamãe e no pai Eu não vou aguentar mais Você passando, me carando Olho a olho, tete a tete Isso é um fato confirmado Novinha, você quer sexo? Se tu me quer e eu te quero Novinha, então já é Só não vou me comprometer Porque eu não quero nada certo Você passando, me carando Olho a olho, tete a tete Isso é um fato confirmado Novinha, você quer sexo? Se tu me quer e eu te quero Novinha, então já é Só não vou me comprometer Porque eu não quero nada certo Você passando, me carando Olho a olho, tete a tete Isso é um foto confirmado, novinha você quer ser Se tu me quer e eu te quero, novinha então já é Só não vou me comprometer porque eu não quero nada certo Ela para tudo no baile, quando tá com as suas amiguinhas Aparentemente gostosa, imagina ela por cima Descendo você é demais Fuga na mamãe e no pai, eu não vou aguentar mais Você passando, me carando, olho a olho, tete a tete Isso é um foto confirmado, novinha você quer ser Se tu me quer e eu te quero, novinha então já é Só não vou me comprometer porque eu não quero nada certo Você passando, me carando, olho a olho, tete a tete Isso é um foto confirmado, novinha você quer ser Se tu me quer e eu te quero, novinha então já é Só não vou me comprometer porque eu não quero nada certo Antes que eu falo no DJ Música